A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa da Júlia que não soube remar Se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava a Júlia do fundo do mar A canoa virou por te A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do galo que não soube remar Se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava o galo do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar A canoa virou por deixá-la virar A galinha picadinha que não soube remar Se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava a galinha do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá A galinha não sabe nadar Ciriri pra cá, ciriri pra lá A galinha não sabe nadar Deixe o seu joinha pra gente E se não for inscrito, inscreva-se 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 Obrigado.